Olá pessoal, sede do Governo do Estado de São Paulo, lançando hoje Segurança Pública um novo programa, Dronepol, a polícia atuando através da tecnologia dos drones. Autorizamos a aquisição de mais 208 drones de alta tecnologia, representando um investimento de 6 milhões e 300 para que até o próximo mês de outubro os equipamentos estejam em funcionamento no Estado de São Paulo. Ação preventiva, vigilância e uma operação que ajuda e muito a resguardar os programas de segurança no Estado de São Paulo. Vou pedir ao Capitão Terra que, de forma resumida, possa observar quais são as áreas de maior influência preventiva na ação dos drones pela Polícia Militar de São Paulo. Senhor Governador, os drones são empregados tanto nas atividades de policiamento ostensivo, quanto do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Isso vai permitir decisões gerenciais, um melhor planejamento e também um subsídio às decisões das autoridades constituídas com as imagens e com provas que podem ajudar o trabalho da Polícia Militar. Obrigado, Capitão. É São Paulo agindo na segurança pública para proteger você, cidadão de bem.